Doutor, posso substituir suco verde por sopa de legumes, agrião ou feijão com couve? Você pode fazer isso, com certeza. O suco verde eu oriento muito para fazer, até como estratégia de quebrar o jejum, principalmente os jejuns mais longos, a partir de 18, 20 horas. Mas você pode utilizar sopa, você pode utilizar saladas. Não pode sempre ser sopa por aquele princípio que eu expliquei, inclusive na maratona. Quando você aquece alguns alimentos, eles perdem alguns fitoquímicos, alguns fitoquímicos são termossensíveis, principalmente se você não souber trabalhar esses alimentos antes de fazer o cozimento e fazer o preparo da sopa. Eu citei, por exemplo, a mirosinase, que é uma enzima que existe nas brássicas, que ela é termossensível, ela vai se destruir pelo calor e aí você vai perder alguns benefícios, que é aquela transformação do brócolis dos glicosinolatos nos isotiocianatos. Eu falei da alinase, que é a enzima que tem na cebola, no alho, que também, se você só fizer refogado e sempre, você vai perder esse benefício, que é a transformação de uma substância que tem a chamada aliína em alicina, que é um princípio ativo, um composto sulfuroso, que é fantástico na nossa saúde. Então não pode sempre fazer sopa. Você tem que entender aquele princípio de diversidade e fazer sopa. Outro dia fazer uma salada, outro dia fazer um suco verde. Cada alimento desses, a forma de preparo desses, tem características próprias que vão beneficiar você fazer naquele momento aquele tipo de alimento. Quando você faz um batido verde e você coloca ali o brócolis inteiro dentro do liquidificador, você está comendo um alimento vivo, cheio das enzimas, que aí vão ser ativadas com os fitoquímicos todos ali vivos, cheio de enzimas que não foram destruídas pelo calor. Então não pode sempre ser sopa, mas você pode, com certeza, introduzir a sopa como um hábito de vida, na quebra do jejum. Esses alimentos que são altamente nutritivos e muito baixos, baixa caloria, eles são fantásticos para você iniciar o seu processo digestivo. Você já começa a dar muito estímulo de saciedade para o seu corpo, porque normalmente esses alimentos são alimentos muito fibrosos, como os verdes. Começar uma refeição com uma salada, você já está dando ali estímulos de receptores de estiramento do seu estômago que já vão mandar sinais para o seu cérebro que está chegando muita comida. Então só por isso você já come menos. Mas não só. Por serem alimentos muito nutritivos, um pouquinho mais abaixo, já no intestino delgado, você tem receptores de nutrientes. E aí o seu cérebro também fala, estamos recebendo nutrientes. E dessa forma você come menos. Come menos quantidade e come mais quantidade de alimentos benéficos. alimentos benéficos, alimentos nutritivos. Então essa estratégia é fantástica, você pode tomar o suco verde, mas não precisa ser sempre igual, tem que variar.